Fala galera e bem-vindos a mais uma dica mística do canal. E hoje eu não vou mostrar pra vocês como resolver rápido o sistema de equações ou como resolver aquela questãozinha que você nunca soube fazer, mas graças a dica mística você conseguiu. Não. Hoje é uma recomendação de leitura pra você. Pra você que estuda 10 horas por dia e não consegue fixar esse conteúdo e quando você vê o coleguinha que está estudando uma hora por dia, duas horas por dia ele está te dando aquele tapa na cara virtual, aquele tapa na cara não físico, de preferência porque senão você vai contar pra tia ou você vai contar pro professor que o coleguinha está te batendo. Mas ele te esmaga. Ele estuda uma hora por dia e ele consegue estudar muito melhor do que você. Que palhaçada é essa? Mas com essa recomendação de leitura eu espero que você consiga incrementar bastante o rendimento dos seus estudos. Você não vai precisar mais estudar 10 horas por dia e com certeza você vai se organizar melhor na sua vida. Não vai ser bom só pros seus estudos. Vai ser bom pra sua vida no geral. Tá certo? Então a minha recomendação de leitura pra você é esse livrinho aqui, ó. Da Mary Kondo. Marie Kondo. Eu não sei como é que se pronuncia. Ela é japonesa. Mary, Mary nem é nome japonês, mas Kondo. É Kondo. Eu senti falta do Japão, então eu precisei comprar um livro japonês que tá escrito A Arte Japonesa de Colocar Ordem na Sua Casa e na Sua Vida. Sinceramente eu acho que um slogan melhor seria Torne-se a dona de casa da sua vida. É mais impactante. Torne-se a dona de casa da sua vida. Você não vai mais simplesmente abarrotar as coisas. Você não vai abarrotar conhecimento na sua mente. Você vai organizá-lo. Esse livro aqui te diz exatamente quais passos você deve tomar Pra se livrar do superfluo E finalmente conseguir colocar a ordem na sua casa e na sua vida. Tá bom. Esse aqui é mais bonito do que Torne-se a dona de casa da sua vida. Mas os dois têm o mesmo impacto. Se você não quiser comprar o livro, eu realmente recomendo que você compre Porque ele é fantástico. Tá bom? Mas se você não quiser comprar, eu te entendo. Eu vou te dar aqui algumas pinceladas de como funciona. Isso aqui é basicamente a ritalina japonesa, gente. É o mesmo princípio. Como é que é a ritalina? Você se livra de um monte de neurônio pra poder se concentrar. Aqui você se livra de um monte de coisas externas pra poder se concentrar e se dar bem na vida. Sinceramente eu prefiro a ritalina japonesa. A técnica da Kondosan é baseada principalmente no minimalismo. O que é o minimalismo? É aquele negócio que você está rodeado simplesmente das coisas que ou você precisa ou você ama. Se você ama muito aquela roupa cinza maravilhosa, você vai ficar com ela. Mas se você odeia uma roupa azul, aquele vestido azul péssimo que você só usou uma vez e que todo mundo começou a rir de você, você deve se livrar dele. Você deve se livrar das coisas que você não ama. Mas o Neto, isso é ridículo. Eu tenho que amar as coisas. Sim. As coisas estão te provendo. As roupas estão te mantendo quente. Estão te mantendo fashion. Se você não gosta delas, ou você doa ou você joga fora. Claro que você vai doar, né? É muito mais humano você doar as coisas. Mas o negócio, qual que é o princípio básico? Você está rodeado de coisas que você gosta. É um negócio inconsciente. Se você está sempre rodeado por coisas que você não gosta, por coisas que te impedem de se concentrar, você não vai conseguir render bem nos estudos. Isso não é consciente. Você não toma partido dessas coisas. Simplesmente acontece. Então essa técnica do minimalismo é você se livrar de coisas supérfluas. Você se livrar, não só roupa, de tudo. Se você está sempre rodeado por coisas que você gosta, coisas que você ama, o seu estado de espírito vai ficar bem mais, como é japonês, bem mais zen. Bem mais tranquilo. E isso vai te permitir estudar muito melhor. Você compra esse livro. Sério, cara. Vai te ajudar muito. Esse livro vai mudar a sua vida. Torne-se a dona de casa da sua vida. Então é isso, né? Muito obrigado por assistirem. Clique em gostei, adicione os favoritos. Se você gostou dessa dica, Se você gostou dela, não se esqueça de compartilhar nas redes sociais, porque essa dica realmente vai ajudar muita gente, tá bom? Muito obrigado por assistirem. Te vejo na próxima.